Salve, salve galera, B-Boy The Owners com mais um vídeo pra vocês de B-Boy The Game Desde já, já peço, deixa aquele like, que era uma meta de like, que era pelo menos 70 likes, tá? 70 likes, galera, essa é a meta, vim? 70 likes aí, vim? Pra ter um próximo vídeo de B-Boy E estamos continuando com o jogo, beleza? B-Boy The Game, que é as primeiras coisas, vamos lá O Hulk Olha aí, ó, o número de jogadores são dois Que é o desafio, beleza? Beleza? Vamos começar O meu véi, vou encontrar Ritmo, pá Vamos embora Get ready, tá preparado? 3, 2, 1, 8, soul clap O nome desse som Esse cara é tipo o meu professor, 6-step é no X, beleza? Esse círculo aí, como eu tava ensinando Pra você pegar a batida, Baby Freeze é quadrada, ó Pegou o beat, ó, tá vendo? Pegou o sonzinho, pá Já tá se achando com o do mundo esse cara aí, ó Deu um moinho Windy Meal Se achando com essas pernas de cibito, ó Aí o cara, 6-step, ó, tá vendo? Bota na alavanca pra baixo aí, ó Aí o Wack Como se ele tivesse repetido, tá vendo ali, ó? Nos desenhos dele Pronto, aqui, ó Pronto, ele repetiu de novo, ó Eu mexo na alavanca pra baixo, ó Pá, Wack Tá vendo? Repetindo, ó Repetindo, ó Veio assim Ah, que alavanca Cadê? Acabou, ó Acabou o tempo dele É, pra ir se achando Não sei não Eu chego aqui com minha biguel, meu velho Vamos lá, minha irmã Tira a braba Eu nem tenho especial ainda Mas vamos lá Eu chego assim, ó Pá Poxa, perdi o beat, velho Eu tenho que pegar a batida, tá vendo? O verdinho Ele vai ganhar de mim Esse fresco Ele vai ganhar de mim Esse fresco, safado Ganhou Isso aí, tá vendo? Ah Me irritei Só porque eu perdi a batida Vou de novo, galera Essa é a batalha Isso é as coisas pra escolher, ó Que é batida da música Ritmo É Ali só tem batida da música Que é o sonzinho Que é o ritmo E o outro eu tô esquecido Que é o corrente Mas ele vai pegar Provavelmente Eu vou saber o que é Mas vamos lá Essa batalha eu vou perder não Eu vou, galera Vou não Perdeu o beat Tá vendo a batida? O negocinho amarelo passando Essa é a batida Perdeu, ó Ele pegou o negócio ali Tá vendo? Eu acho que é Alguma coisa relacionada Eu nem lembro Eu repeti, ó Bora mesmo repetir Tá vendo ali? Vê o beat Olha o negocinho amarelinho aqui O beat, ó Ele perdeu, ó Tá vendo? Tá repetindo Fica vermelho Fica vermelho quando eu repete Tá vendo? O equilíbrio dele tá fraco Não aguenta não, pô Vai se achando O jogo já maneirou Mas pra mim Tá vendo? Porque ele tava de prata ali, ó Não tá Aí eu perdi o beat Mas vamo lá Minha big girl já tira onda agora Saca-se Eu já sabia que ia vir beat Aí aqui, ó Só pegando beat Ele não é L1 e R1 Os bagunços verdinhos, ó Aí eu mantenho aí, ó Só eu manter Como o boneco só tem Top Rock, Footwork, Freeze Aí eu exploro muito isso desse Por isso que eu repito Só tem isso, ó O que eu não sei ainda Foi o Top Rock, ó Tá vendo? Eu peguei o outro, ó O Top Rock é bem Aquele foi bem ritmo Alguma coisa assim, ó Pronto Chorou pro louro pra ele Perdeu aí, ó Ó, tira onda pra minha pirra Aí eu peguei os dois Tá vendo? Ó O helicóptero melhorei Quer dizer O helicóptero eu ganhei E Windy Meal Eu ganhei duas estrelas Cada... Quando você vai treinando movimento É tipo na realidade Quando você vai treinando movimento Você vai ganhando estrela Aí vai ficando até cinco estrelas Cinco estrelas é o melhor Eu posso ir no meu computador Checar os movimentos Vou praticar também Desculpa aí, galera Tenho botado pausa Porque o avião passou Vê Check out your movebook É pra dar uma olhada Na minha lista, né De movimentos Base de movimentos Movimentos Aí tem aqui tudinho A lista todinha, ó Base de movimentos Tá vendo? Topéu que o futebol Aqui, baby freeze E pá Movimento Tá vendo? Eu ganhei o helicóptero Não ganhei o helicóptero Não foi? Aqui é pra futebol Eu coloco o helicóptero aonde? V Vou mostrar a vocês Tá vendo cada quadradinho desse aqui? Pronto Pra cima e x Eu posso colocar o helicóptero aqui, ó Tá vendo? Pra cima e x Pronto Eu posso mudar também o helicóptero Se eu quiser ele aqui Eu posso mudar Então eu posso tirar daqui, ó Tá vendo? Eu tô com uma estrela só Eu aperto na bola Pra ver a amostra Só tô com uma estrela E tem muita coisa pra pegar ainda Tá vendo? Aí eu deixei pra cima e x No meu controle Pronto Vamos para o que interessa Aí o fresco aqui Ficou me mandando Mensagem aqui só Ó Tem um mangó aqui, ó Querendo me desafiar Sempre tem um mangó Ó Desafio Frank Tá vendo? Aí vamos embora, né? E aí, galera O que é que vocês acham? Que eu vou ganhar Ou não vou? Vai ser na academia, ó Começou agora Aí o lugar Vê que espaço Meu irmão, agora Fica a pirra atirando onda Que é, tanga no ar Ele é Sai daqui, meu irmão Sai de onde, é? Ele é, pirra Cala a boca, meu Tanga no ar Galoso Aí Tá vendo o ritmo Ó Isso é o flow Beleza? Aí Vou botar o nome dela de Jéssica Jéssica Verso Frank, sei lá Parece um Um doido O cara Meu irmão E ele começa Começou, ó Bring it back Nome do som Olha, já começou No six step Vê Não tá pegando Nem tanto beat Tá vendo Os negocinhos passando Aqui, ó Não tá pegando Só aí no six step Ele, ó Olha, tem che Ele, ó Eita, poxa Equilibrando Se ferrou Se ferrou, toma Zoando Eu zoando Eu zoando Ó, Taro Ó, Taro De novo, Otaro Repetindo Vou dançar os break Aqui, ó Tá vendo? Eu dançando os break Ali, ó Uh Só de top rock Tira a onda, pirraia Eita, poxa Oxi, repetiu, foi? Tira a onda, pirraia Só aqui, ó Essa é a primeira batalha do jogo É bem, bem paiazinha É no início mesmo É, retrata a vida de um b-boy mesmo Tá ligado? Do que acontece mesmo E tal A trajetória E eu acho massa isso aí, velho Essa questão Ele pegou o sozinho de prata, vê Tchau Break it back Check it out Eu demoro um pouquinho no top rock Pegando as batidas, né? Claro Que eu não sou burro Lá vem avião, velho Aqui passa muito avião Não ligue não, galera Tô no 6-step Agora, ó Ó o bife Tchau Puto, meu som dele Desse otário Isso aqui no equilíbrio, ó Aí vai enchendo meu somzinho Ih, quem disse que eu caio? De novo Ah, pirraia Essa Miguel é triste Pegou o ribito em todinho Pro 6-step, minha bebê Pega o bife de novo Tira onda com esse fresco Tira onda, tira onda Tira onda, tira onda, tira onda, bebê Tira onda Tira onda Toma Cortou o pescoço Saltaram Ih, tá vendo como é que se joga? Assim, espirraia Ganhei, ó Com prata ali, ó Desbloqueei o backspin, ó Giro de costa Pra quem não sabe Então é isso, galera Essa foi a primeira batalha do jogo de b-boy Eu vou jogar mais um pouquinho pra vocês Que eu tô muito empolgado aqui, né? Vamos lá Vou lá pro PC Ok, pá Você mereceu Sai, fresco Claro que eu mereci Bora lá Aqui é pra footwork Freeze E por remove Backspin Eu vou colocar Pro lado de bola Pronto Eu sei que Helicóptero é pra cima e x E backspin é pro lado de bola Eu vou treinar um pouquinho pra vocês aqui E depois eu vou trazer mais vídeos Senão vai ficar muito grande o vídeo Beleza, gente? Então vamos que vamos Vou praticar aqui os movimentos novos que eu ganhei Helicóptero e o backspin É bom que você já aprende o nome, viu? Helicóptero e backspin, beleza? Vamos lá 70 likes, galera 70 likes Pra me inspirar a trazer mais jogos Mais vídeos desse aí, viu? Que o vídeo é grande, pô Pra editar é complicado Vamos lá Vamos lá, minha bebê Top Rock aqui, tirando onda Desce pro 6-step Vamos Treinar o helicóptero agora Pra cima e x Olha ele aí, ó Tá vendo? Quando eu coloco aqui Eu vou explicar isso a vocês agora Vê, voltei pro 6-step Quando eu boto pra cima e x Vai aparecer um negocinho Eu tenho que botar ele no meio Certinho, ó Ó Tá vendo? Aqui, ó Dá fresh Quer dizer que tá bom Tá vendo? Aí eu vou pro endemiel aqui Só pra mudar O backspin Eu botei pro lado e bola Ó, e também de novo Ó, top Aí, ó Uh, que bolado De novo Lado e bola Tá vendo? Aí Windy mill E assim o cara vai praticando Ó, sick 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 quer dizer que foi ótimo Ó, ganhei uma volta já E assim você vai melhorando o movimento Praticando mesmo Normal Como se fosse a realidade, ó Tá aqui no beat, ó Vou pegar esse beat só pra acabar o vídeo Uh, acabou galera Então é isso, gente É Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha ele Se inscreve no canal Pra não tá perdendo vídeo novo Esse vídeo é grande Então esses Esses Vídeos geralmente demoram pra sair É complicado Mas eu Sempre que puder Vou tá trazendo pra vocês Só pra vocês terem ideia Acabei de sair da faculdade E tô gravando pra vocês Então é isso, gente Sim, e quem puder ajudar, velho Com um real Cinco centavos Sei lá Uma doação pro canal O link do apoia-se Vai tá na descrição Tá Lá Vocês vão saber O que é pra fazer Tipo A pessoa pode doar No boleto bancário Ou até mesmo No cartão Que fica mais fácil Beleza São valores pequenos mesmo E Vocês vão ter recompensas E eu vou reverter Pra roupas Pra vocês Em sorteio Até Uma bolada de dinheiro Tô pensando Então é isso, galera Paz a todos Biboleonidas Até o próximo vídeo Peace